Olha o presentão que eu ganhei aqui da Zoma, mano. Nossa, meu Deus, eu vou vender. Valeu, Paulo. Tamo junto. Tamo junto sempre, Renata. Se quiser comprar, é agora, mano. Não, não vai vender, por favor, cara. Agora vai ficar caro, mano. Caramba, mano. É ouro mesmo, mano. É ouro, velho. De ouro, mano. Vou vender, mano. Tá anunciado, hein, galera. Direct, tá à venda, mano. Mercado livre. Mercado livre. É exclusivo, mano. Valeu demais. Miguel, você não também ganhou, né, Miguel? Você tá doido, hein. Agora eu tô patrão, hein, pai? A cara lá. Boquinha também ganhou lá, ó. Já tá anunciando já também, ó. Tá anunciando na Elixir. Já era, ó. Nossa, nervoso. E aí, ó. 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 Rapaziada, olha o presentaço que eu ganhei da Zomo. Paulo veio me trazer em mãos. Muito obrigado. Que é isso, cara. Você merece. Parabéns, cara. Mano, rapaziada. Olha esse presente aqui. Eu vou abrir, velho. Eu vou abrir. Se liga. Olha isso aqui, mano. É uma piteira de ouro. É uma piteira de ouro da Zomo. Misericórdia. É pesada. Ai, meu Deus. Quebrei. É pesada, mano. Paulo, do céu. Tô eslosondeado. Como que eu posso te agradecer por isso aqui? Tamo junto, rapaz. Muito linda. E a prova d'água. Porque você tava cheio de camiseta molhada. É, tava gravando vídeo. Tava gravando vídeo, né? Mano, olha aqui que linda, velho. Que bonita de verdade. Eu vou até montar um rocha. Tem que botar fumaça nisso aí agora. É, meu. Botar fumaça nesse negócio. Não vou ficar guardado só. Não, não, não. Vou usar todo dia agora. Tamo junto, meu irmão. Olha isso aqui, rapaziada do céu. Que coisa linda. Meu amigo. Olha o minizinho quadriciclinho. Ihu. Mano, é nervoso, velho. Mano, agora vem um videozão com esses menininhos lindos andando. Ainda bem que sobreviveu o mini quadriciclo. Mano, na hora é nervoso demais, mano. Vai dar até um grau agora. Vai, Léo. Nossa. Uia. Olha o carro. Uia. Olha o bagulho sai de lado, mano. Ai. Nossa. Nossa, a inspeção do bagulho tá banhando, mano. Legal, mano. É o minizinho aqui seguindo, ó. Olha. Me sai no grau, mano. Olha. Oi, 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 oi. Nossa. Vai, vai, mantei. Mantei, mantei. Calma, mano. Ah. Vai, traga do pé. Vai, traga do pé. Vai, medo. Toque, toque. Rapaziada, essa aqui é que hoje não tem mais casa. Agora eu tenho só um muro. Tô até com o meu carro aqui. Aqui era onde eu morava, mano. Eu fiz uma igreja. Hoje a casa foi demolida. Era uma casa de madeira bem simples, bem humilde, sabe? Essa árvore aqui, ó. Foi o meu pai que plantou ela. E olha, ela tá grande, mano. Eu tô... Sério, você é louco. Dá uma nostalgia. Eu até abaixei aqui, ó. Pra vocês verem, rapaziada. Aqui era onde era a minha casa. Hoje é só mato. Eu lembro que aqui tinha um murinho bem baixinho. Eu sempre pulava ele. Eu sempre esqueci a chave. Pulava ele. Meu, que louco, velho. Brinquei muito naquela pracinha ali, ó. Muito, 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 muito. Vocês não são, mano. Saudade. Um dia eu vou comprar esse cena aqui, eu vou fazer minha casa aqui. Vocês vão ver, mano. Ó, eu estudei aqui. Nesse colégio aqui, estudei nele. Aqui tinha umas pracinhas que eu adorava bater cartinha. Não tinha nada disso aqui, mano. Nem essa árvore tinha? Tinha, essa árvore tinha. Tinha outra ali, tinha outra ali, tinha outra ali. Olha aí, mano. Como as coisas mudam, mano. Cê tá doido, velho. Eu adorava, mano. Tinha uma mesa aqui, ó. Gigante. Tem aqui e uma aqui, ó. Eu ficava batendo cartinha, rapelava todo mundo aqui, ó. Te juro. Eu era o melhor do meu bairro, mano. O melhor. Sempre ia com 10 cartinhas e voltava com 500. Todo dia, mano. Que lugar incrível. Saudade, mano, daqui. Olha isso aqui. Cachorro que caga de lado. Galera, se ligam nisso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui que vocês vão ver agora, isso não existe. Toda a galera de BMX, por favor. O que é isso aqui, mano? O cara virou um flip igual skate. Montagem? É montagem. Certeza. Isso não existe. Será, mano? Não pode, viado. Ah, só que você não consegue. Você vai falar que a cara não consegue. Ah, não, Renan. Isso aqui não. Como é que nós estamos, moleque? Caralho, vamos jogar o chapéuzinho. Aí, ó. Malado. Esquece. Aê, moleque. Ai, cabelo do céu. Se liga. Olha isso aqui, mano. É uma piteira de ouro. É uma piteira de ouro da Zomo. Misericórdia, é pesada. Ai, meu Deus, quebrei. É pesada, mano. Paulo, do céu. Estou eslizando os diabos. Quem que é o dragãozinho do papai? Quem? Senta. Opa. Senta. Me dá a pata. A pata. A outra. Ah, cachorro doido. Dragãozinho. Parece o Banguela do filme, né, Mia? Senta. Senta. Ei. Senta. 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 Ah, cachorro doido. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto